Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Graças a Deus! Hoje eu trago comprinhas. Comprei um monte de coisas, são comprinhas da Avon, comprei... Deia louca gente, comprei um monte de coisa. É, eu digo que é comprinha porque... Que praticamente é tudo meu, assim, tudo, 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 né? Comprei muita coisa, olha a caixa, né? E eu fui botando e assim, essa compra aqui aconteceu por acaso, né? Porque eu queria as coisas, só que o que aconteceu? Eu coloquei um monte de coisa no carrinho pra depois ver o que eu ia pegar ou não, né? E aí, no dia de fechar o pedido, eu esqueci que era o último dia aí e não fui lá tirar algumas coisas, mas não foi ruim não porque eu queria realmente as coisas. Eu só ia deixar algumas coisas pra depois, né? O pedido não ficar muito grande, mas enfim, sem problema. Eu já peguei agora, então vou mostrar aqui pra vocês. É, comprei esse esfoliante para os pés, essas meias. Ela tava em falta, acho que de tanto pedir, o pessoal pedindo, as pessoas pedirem, ela voltou, né? Ela é uma meia esfoliante, você coloca, fica 60 minutos, uma hora com ela nos pés, depois tira, ela faz uma esfoliação, ela descama e tal. Eu comprei porque assim, eu sou assim, gente, eu começo a cuidar do pé, cuidar, cuidar. E eu tenho a mania de andar descalça, gente. Eu não sei, dentro de casa, ao menos assim, eu não sei andar calçada. É difícil, é coisa mais difícil. E como aqui em casa, assim, o piso é de taco, né? Então assim, não é muito frio, né? Então isso facilita mais ainda, né? Porque quando é muito frio o chão, eu, né? Fico calçada. Mas aqui, eu chego da rua e eu vou tirando a sandália, gente. Fico descalça. É mania mesmo. Eu, as meninas, é mania, né? Tem gente que não consegue tirar, né? Sandália, sapato, mas eu, se eu pudesse andar descalça. Acho que é coisa já do interior, né? Eu cresci no interior e era assim, você andava descalça, com uma banho de chuva, pulava na força de lama. E tô aqui, né, gente? Viva e plena. Então eu comprei esses aqui. Essa meia da linha Footwork. Que é aquela linha para os pés da Avon, né? Aí comprei, comprei um monte de coisa pra casa, gente. Vocês já estão igual a mim, gostam de comprar coisa pra casa. Já gostam das coisinhas assim pra casa. Eu amo, comprei um espremedor de limão, até abrir. Bem legalzinho, eu não tenho um espremedor de limão. Eu tenho um, mas é daquele de alumínio, eu não gosto muito dele, não. Esse aqui eu achei super interessante, né? Vamos ver se pressa. Mas eu acho que sim, né? Ele é um plástico bem resistente, bem grosso. Eu gostei. Aqui vem uma caixinha meio louca, que eu não sei nem o que é essa caixa aqui, né? É uma caixa ou o que isso aqui, gente? Eu nem sei. É uma embalagem. Ah, da linha Encantos. Que eu comprei desodorantes. Da minha mãe, que ela não gosta. Ela gosta de desodorante creme. Aí comprei pra casa, gente. Achei esses copos tão bonitos. Foi uma moça que comprou. E aí eu achei lindo. Ela comprou os copos e uma jarra. Olha que lindo esse copo. Ele é de acrílico. Mas eu achei tão fofinho assim. Ele tem uma jarra também pra suco. Que é tão bonitinha também. Só que a jarra eu tenho já. E aí eu só fiz mesmo os copos. Aí eu peguei quatro, né? Eu ia tirar esses copos. A gente ia pegar dois. E a outra campanha ia pegar mais dois. Mas eles vieram quatro. Ó, eu peguei quatro. E mais quatro. Mais dois. Dois mais dois, né? Quatro. E aqui, gente. Eu gostei porque aqui é um tal de quebrar copo, né? Um tal de quebrar copo aqui. Eu só vejo os copos sumirem, né? E aí quando eu vou ver. Tinha um copo que tinha um monte. Tinha meia dúzia de copos. E uns copos bons, grossos, assim. Que não quebrava fácil. Grandes. E aí, gente. Quando eu fui procurar, só tinha um. Eu digo, ué, cadê os copos? É incrível isso, né? Comprei também isso aqui. Coloco a metade, né? Isso aqui é de limão. Colocar limão. Se a gente usa uma banda só de limão, né? Aí esse aqui é de limão. Eu tenho a da cebola e do alho. Aí agora peguei o do limão. Aí peguei esse removedor de cravos. Peguei dois porque é com a gila branca. E Manoela tem mania de tudo que eu compro pra mim, pro rosto. Ela agora pega pra ela. Quando eu ver, eu até esqueço de usar. Porque ela pega e coloca nas coisas dela. E quando eu procurar, cadê? Eu peguei logo dois. Um pra mim e um pra ela, né? Pra não ter esse problema. Que agora eu tô com uma sócia aqui, minha filha. Que é babado. Manoela é babado. Aí comprei esse kit aqui. Que é pra unhas. Só que eu achei que essa escovinha fosse pequenininha. Olha, é uma escova pra esfoliar a unha, né? Como eu não tô mais tirando a cutícula, você faz isso aqui, ó. Aqui eu empurro a cutícula, coloco um hidratante, empurro ela, né? Tiro alguma pelezinha que esteja pra cima. E depois eu dou uma esfoliada, assim. Só que eu pensei que ela fosse pequenininha. Eu não pensei que ela fosse igual a essas que a gente acha no mercado, né? Se eu achasse que, se eu pensei que se eu percebesse que era igual a essas que eu acho no mercado, eu teria que comprar logo no mercado, né? Mas é, enfim, né? Então, se você pode comprar com qualquer mercadinho, né? Aqui mesmo, a gente acha com qualquer mercadinho. Aí veio esse kit com lixas. Algumas lixas, que eu nem gosto tanto dessa lixa. E palitos também. Os palitos bem fragezinhos, mas enfim, né? Foi belotinho esse kitzinho, então, tudo bem. Aí peguei um kit aqui, gente, que tava numa promoção boa. É, que vem a água micelar revitalizante da Renil. Novo Renil Hidra Provitamina D Geocreme. E aqui, deixa eu pegar meu óculos. E esse aqui é vitamina C, é super concentrado antioxidante. Esse é pequenininho, eu pensei que era o outro, mas o meu outro acabou, né? A gente aqui tá passando o carro do lixo aqui, ó, a hora dessa. A hora dessa não, geralmente passa nesse horário, né? Olha como é que, ó, gente, que horror. Que horror, pichichichico o negócio. Queimido, ó. Quantas, não tá nem aqui, né, a quantidade. Gente, que horror. Fiquei horrorizada agora com o tamanho desse negócio aqui. Nem vim falando a quantidade aqui na embalagem, nada, né? Nem na caixa, né, que geralmente se colocam. A quantidade na caixa. Nem na caixa não tá falando a quantidade. Ixi, que horror. Fiquei horrorizada com o tamanho disso. Três usadas aqui, acaba. Aí, comprei. Porta remédio, né? Que às vezes pra viajar com minha mãe, né? É bom, né? Colocar o remédio, né? Certinho. Pra não estar viajando cheio de coisa. Então, eu comprei. É bem bacana, né? Pra quem tem muito remédio. Tem que tomar remédio, né? Ou viajar essas coisas. Não sei nem... Não tô conseguindo nem abrir, gente. Nem sei como é que abre isso aqui. Ah, é assim. Abre parte por parte. Não fica tudo junto, não. Legal, gostei. Tem dia da semana, né? Cada dia da semana. Bem legal. Comprei mais pra viajar mesmo. Aí, comprei esses desodorantes. Esse é o Foway. Esse é o Mulher e Poesia. E o de erva doce, lavanda. Aqui é pra minha mãe, né? E geralmente pra mim e pras meninas eu faço aquele... Já até falei, acho que já mostrei no canal. Eu faço desodorante misturando óleo de coco e leite de magnésia, né? Que é mais saudável. Minha mãe não gosta. Aí... É... Fiz esse creme para as mãos. Ah, baratinho, gente. Tá bem baratinho esse creme pras mãos. Só que é tão pequeno, né? Ó, ó, aí. Eu achei que era maior. Trinta gramas, né? Achei que era maior. Se esse aqui tem trinta gramas, imagine esse de cá, né, gente? O daqui tem o quê? Cinco? Ele é mais fino. Bem mais fininho, né? Gente, tô horrorizada. Que caro do tamanho desse negócio. Aí comprei uns esmaltes também. É um lançamento de esmaltes com glitter. Só que é um glitter bem fininho. Não é aquele glitter mais grosso e tal. É bem fininho. Esse é o pink... Pink metálico. Quando eu usar, eu mostro pra vocês melhor a cor, como fica na unha. E esse aqui é o laranja metálico. E peguei esse daqui, que é o nude... Gente, eu tava com óculos aqui agora, eu já perdi. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam, né? Porque essa sou eu. Tentando ler sem óculos, não dá. E peguei esse nude furtacor. Peguei três esmaltes. Agora eu dei pra comprar esmaltes, gente. Não, tá louca dos esmaltes agora. E aí peguei o lançamento, que é o Harry Flowers. Só lá nas Cisos. Depois eu vou trazer pra vocês o que eu achei. Mas eu vou dar uma ousadinha aqui logo, né? E senti assim de cara, assim. Se me agrada a fragrância, né? De cara, assim. Porque tem perfume que chega assim. A gente coloca assim de cara e a gente diz, poxa. Pra que que eu comprei? Mas eu tô vendo muita gente falar bem desse perfume. A maioria dos perfume da Natura tem um frutalzinho na saída. Eu não sei porquê. Ou da Natura não, da Avon, gente. Já vou ir misturando. Não sei ainda, né? Tá bem alcoólico na saída. Um toquezinho frutalzinho na saída. Mas. Parece que é muito bom. Parece que é muito bom. Parece que é um floral bem gostoso. É. Parece que é bom. Depois eu trago tudo pra vocês, né? Vou usar primeiro. Pra então poder falar tudo sobre ele. Aí vieram aqui as revistas. Né? O lançamento. É lançamento, né, gente? Eu nem sei essa linha aqui. É da linha... Ah, isso daqui é a linha... Attraction da Avon. Eu só tive um Attraction da Avon. Que foi o primeiro. Aí veio essa revista do Dia dos Namorados. E foi isso, gente. Comprei um monte de coisinhas. Ah, tem aqui mais coisa. Botei isso aqui no colo. Que eu nem sei o que é. Tá trabalhando, deixa. Vou apertar. Essa é a minha mãe. Eu fecho a porta e digo... Não, não. Às vezes ela vem e bate. Assim, às vezes eu falo uma bobagem, né? Que as meninas estão lá na sala. E ela pode falar. Isso aqui, gente, é um... É um... Removedor de cravos. Ele vem aqui com as pontinhas. Eu vi... Eu olhei muito na internet, né? No YouTube. Que... Aqui você remove. Você coloca aqui. Ele tipo... Ele suga, sabe? Os cravos. Mas tem que ter um cuidado. Senão... É... Pode machucar a pele, né? Eu vou usar, né? Eu não sei nem como é isso aqui. Tá meio estranho. Acho que tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu não gosto de comprar essas coisas na Avon. Porque... Às vezes essas coisas vêm pela metade, né? O que eu vi no YouTube... Vinha com um monte de... De pontinhas. Assim, olha. Isso aqui você encaixa no rosto. Pra... E... Pressiona. Acho que não sei se tem que carregar. Tem que botar pilha. Não sei como é. E aí... Ele faz uma pressão. E puxa o cravo. Mas... Vinha com... O que eu vi na internet. Vinha várias pontinhas diferentes, né? Não era uma só dessa, não. Tinha vários tamanhos. Mas essa aqui já vi, né? Eu não gosto de comprar essas coisas na Avon. Porque geralmente vem assim. Faltando alguma coisa. Bem completo. Enfim. Mas então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas da Avon. Um beijo. Até o próximo vídeo.